Bom dia, eu quero fazer um voto de pesar pelo falecimento da dona Zélia, a Zélia Rodrigues Leite, mãe do meu amigo, colega, professor do município, Antônio Leite, pelo passamento na madrugada de ontem. A dona Zélia morreu aos 94 anos, desculpa, 94 anos, mas foi uma mulher que até o pouco tempo dançava, cantava, tomava chimarrão com muita alegria. E os minutinhos que me restam, eu quero fazer também um voto de congratulações à EFA Serra, a escola, a família agrícola ontem completou 11 anos. É uma escola que é referência, tanto na aprendizagem profissional, mas na forma como se organiza para todo o Estado. É um caso de sucesso. Então, meus parabéns à EFA Serra. Com a palavra, vereador Lucas Dio. Obrigado, presidente, nobres colegas, todos que nos assistem. Quero fazer dois votos de congratulações. O primeiro a todos os organizadores do Shopping do Bem, ocorrido nos pavilhões, onde reuniu centenas de pessoas com um objetivo muito nobre, que é a arrecadação de alimentos. Então, foram reunidas 30 cervejarias e arrecadado mais de 3 toneladas de alimentos que foram distribuídas ao Banco de Alimentos. São ações como essas, que são muito importantes, principalmente nesse momento que nós estamos passando. Então, aqui quero saudar também o querido amigo Miguel Schmitz, da Fazbier, também por esta iniciativa e por participar deste evento. E também mais um voto de congratulações à Associação de Umbanda de Caxias do Sul, que hoje completa, então, 50 anos de atividades. Abraço a palavra, senhor presidente. Abraço ao querido amigo Lauro Medeiros, o Lauro de Oxum e o Miguel Machado e a todos os adeptos do município. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador-tenente Cristiano Becker. Bom dia, senhora presidente, nobres colegas vereadores, a quem está aqui no plenário nos assistindo, aos nossos ouvintes também nas redes sociais. Primeiro, homenagear aí a presença do senhor Sandro, subprefeito de Vila Seca, que está aqui nos prestigiando. Então, gostaria de desejar aí um feliz aniversário, voto de congratulações hoje à senhora Cláudia de Stefani, minha comadre, profissional de relações públicas, que por muito tempo trabalhou aí com a Unimed. A Tatiana Silva, também da Trigos, padaria também, o lugar que eu, eleitora do vereador Bressan, mas é muito amiga minha também e eu estou sempre lá tomando um cafezinho com ela. E ao major Carvalho, subcomandante do 12 BPM, que está de aniversário hoje também. A senhora Marta Michelon Grigoletto, minha sogra, professora da Rede Estadual, que está de aniversário hoje. Mas muito rapidamente, então, há uma pessoa que me incentivou e motivou a estar hoje na política e vereador por seis mandatos aqui nessa Câmara de Vereadores, o vereador Zoraio do Silva, que está de aniversário hoje, meu pai. Feliz aniversário, pai. E muito obrigado por ter sempre me dado esse exemplo de caráter. Era isso, senhora Presidente e nobres colegas vereadores. Com a palavra, vereador Adriano Bressan. Bom dia, senhora Presidente. Eu gostaria de fazer um voto e congratulação à senhora Marlene D'Ausotto, que ontem apresentou na exposição Rosa dos Ventos, que foi uma abertura oficial às 19h30, que foi na Quinta São Luís, no Centro de Eventos do Quinta São Luís. Com mais de 50 anos de experiência com a arte, tornaram Marlene D'Ausotto uma artista plural, com o domínio de diferentes técnicas para criar obras com materiais diversos, como sucatas, madeiras, folhas secas, além de tinta. Parte dessa produção criativa estará em exposição a partir dessa segunda-feira no Centro de Eventos Quinta São Luís, em Caxias do Sul. Além de marcar a primeira exposição individual da artista, a data da abertura coincide com o aniversário da dona Marlene, de 86 anos. O evento ainda tem outro caráter afetivo, porque foi organizado pelo filho dela, o empresário, engenheiro e ex-presidente do Juventude, Valto D'Ausotto Júnior. A entrada é gratuita, vai até quinta-feira, das 11h às 18h, e todo o valor arrecadado com a agenda das obras será destinada às instituições que atendem as famílias afetadas pelas enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Então, mais uma vez, parabéns duplo para a dona Marlene de aniversário e também pela exposição das suas artes. Obrigado, senhora presidente. Vereador Fiuza, com a palavra. Pois não, senhora presidente, senhores e senhores vereadores, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara e pelas nossas redes sociais, eu quero fazer um voto de pesar ao senhor Pedro Antônio Carraro, que faleceu então aos seus 64 anos, né? O velório está sendo hoje ali no Memorial São José, aqui em Caxias do Sul, e quero consternar o nosso abraço, que Deus possa fortalecer e abençoar a família e também a sua filha Renata Carraro. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, vereador Clóvis Xuxa. Obrigado, presidente e demais colegas vereadoras. Quero cumprimentar especialmente o Sando Camargo, o subprefeito aí da Vila Seca. E o meu voto e congratulação hoje vai para a equipe de capina que estiveram sexta-feira fazendo a capina em torno do Centro Social Urbano, ali na região do Serrano, onde o tempo não colaborava, se mesmo estavam lá fazendo aquele trabalho que sempre fizeram maravilhoso para a cidade de Caxias do Sul. Então, o voto e congratulação vai para a equipe de capina aí das obras. Obrigado. Com a palavra, vereador Cadore. Peço a palavra, presidente. Senhora presidente, caros colegas vereadores, a plateia que nos assiste, faço voto de congratulações ao futebol solidário, o evento promovido no final de semana pela imprensa, pela Globo, pela Esporte TV, onde reuniu artistas famosos, ex-jogadores, jogadores em atividade como o Nenê, o nosso Nenê aqui do Esporte Clube Juventude, o D'Alessandro, o meu querido, idolatrado D'Alessandro, o Ronaldinho Gaúcho, enfim, foi um evento espetacular, foi um evento em que mais uma vez o Brasil demonstrou o quanto ele é solidário com o Rio Grande. Essa palavra. Nós ficaremos por muito e muito tempo devendo ao Brasil esse gesto grandioso de solidariedade. E esse evento promovido com brilhantismo arrecadou mais de 26 milhões. E esses 26 milhões serão destinados para a reconstrução do nosso Estado. Então, parabéns aos organizadores e, mais uma vez, uma demonstração carinhosa, calorosa, de solidariedade que o Brasil demonstra o nosso querido Rio Grande. Era isso. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Renato Oliveira. Presidente, estou fazendo um voto de pesar. Uma morte prematura do Peter, né? Peter Vera, meu vizinho. 39 anos. Sofreu câncer um ano e meio. Estava enfermo. Passou vários dias aí, a família, amigos. Sei que foi um dos menores mais grandes lá do Fátima, enfim. O Peter deixa os pais, a Jussara, o Sérgio, o irmão, o Kleber, a Carol, sua esposa. Então, é um rapaz que amava a vida, né? Esse ano e seis meses sofreu um monte e a família juntos, amigos juntos, né? Então, quero deixar esse registro do voto de pesar ao Sérgio e a esposa dele, a Jussara e o Kleber, né? E sim, a avó dele. Eu sei que ficou lá na cabeceira do caixão todo o tempo, né? Então, esse voto de registrar porque o Peter era um guri muito ativo, nasceu no Fátima e deixou muitos amigos. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Felipe Grêmio Maier. Senhora Presidente, senhores vereadores, quero fazer um voto também, aproveitar o enserio do vereador Lucas Dio. Estive lá no Shopping do Bem. Fazer uma referência às cervejarias de Caxias, cervejarias artesanais que fizeram esse grande evento solidário. 3.300 pessoas, aproximadamente, frequentaram o espaço doando alimentos. Muito mais de 3.300 quilos foram arrecadados, que muitas pessoas levaram mais do que aquilo que foi solicitado. Fazer uma referência a todas as cervejarias, ao Serva Serra, que é um dos organizadores do evento. Secretaria da Cultura, a Festa da Uva, as bandas que foram lá colaborar também. Então, todo mundo que esteve envolvido naquele grande evento, um dos grandes eventos da cidade no final de semana e que serviu de solidariedade também, nesse momento difícil, nesse momento complicado que a gente vem atravessando no Estado. E as cervejarias de Caxias do Sul deram um grande exemplo de solidariedade domingo, um evento para 3.300 pessoas e muito bem organizado. Obrigado, senhora Presidente. Com a palavra, vereador Lucas Carinhato. Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras. Quero fazer esse voto de congratulação à Associação de Umbanda da nossa cidade. O então vereador Adam Heck, meu amigo, propôs uma homenagem que vai ocorrer hoje à noite aqui na nossa casa. Então, na pessoa do Pai Saúl, eu queria saudar a todos os pais e mães de santo, a todos os umbandistas da nossa cidade. Relembrando que Caxias é uma das cidades que tem o maior número de casas de religião de matriz africana no país, por mais que isso seja desconsiderado por muitos e muitas. Crença essa, né? Que movimenta muitas pessoas, muitas casas, através da promoção do bem, da solidariedade. Esse final de semana, a gente teve em São Sebastião do Caí, levando algumas doações. E uma casa de religião de Umbanda estava lá, cumprindo um papel, ajudando a uma outra casa de religião, que tinha passado por uma situação de destruição total. Então, quero aqui, nessa homenagem, me somar ao então vereador Adam Heck, nessa homenagem tão importante a essa religião, eminentemente brasileira, e que é tão importante na cidade de Caxias do Sul. Era isso, muito obrigado. Obrigada, vereador. Fica o convite para que todos participem conosco, então, hoje, a partir das 7 horas da noite. Sem mais inscritos, encerramos o espaço das pequenas comunicações.